Ah, eu esqueci de falar da festa de ontem pra vocês, né, tropa? Eu esqueci, mano. Mano, a festa de ontem foi massa, tá ligado? Foi massa. Tinha muita gente doida, tá ligado? Tinha muita gente doida. E o horário que eu cheguei, mano, eu cheguei na festa 3 horas da manhã, meu parceiro. Eu finalizei a live aqui, era com as 2 horas da manhã. Cheguei na live 3 horas da manhã, na festa da Caju, que é da morada do Luqueta. Cheguei na festa 3 horas da manhã, tropa. Aí cheguei lá, pra dar a hora, várias pessoas que eu conheci, o Luqueta, o Serol, o Delo. Mano, o maior tropão tava lá, a Sofia Espanha tava lá com o namorado dela. O namorado da Sofia Espanha já estudou comigo, né, tropa? Vixe, aí ele já tava meio mamado, já devia tá meio doido. A pai me grudou lá e começou a falar, viado, eu amo essa mulher, mano, eu não me vejo mais sem ela. Aí ele falando pra mim, ela me levou pra conhecer o Neymar, mano. Que mulher que ia fazer isso pelo homem, pá, mano, eu amo. Ô, eu jantei na mesma mesa que o Neymar, mano. Você não tá acreditando. Eu amo essa mulher, mano, eu não vivo sem ela. Eu joguei pôquer com o Neymar, tá ligado? Ele doidão, tropa, doidão. Ah, o João Dias, tá ligado, mano? Mas aí, mano, deu pra ver que ele gosta muito dela. Porque, tipo assim, tropa, eu acredito que quando a gente bebe, a gente não faz coisas que a gente não faria, tá ligado? A gente toma coragem pra fazer aquilo que a gente tem vontade, tá ligado? Então, se ele bebeu e ele queria falar aquilo, ele tomou coragem pra se abrir, pra abrir o coração dele ali, tá ligado? Para de usar droga. Que isso, irmão? Quem tá usando droga, cara? Tá viajando? Esse cara é maluco, tropa. A bebida entra, a verdade sai. Aí, ó, tá vendo? Deram o papo, rapaziada. Deram o papo. Então, aí eu cheguei lá e a Caju já tava doidona, como sempre, né? Que a Caju sempre tá doida. O Luqueta também tava em Nárnia. O Luqueta tava em Nárnia, topo. Tropa, o Luqueta, rapaz, ele pegava... Eu não sei nem se eu posso falar essas paradas, mano. Mas o Luqueta pegava o melzinho, tá ligado? Porque, pra quem não sabe aí, mano, existem umas paradas que é tipo o melzinho do amor, tá ligado? Às vezes o cara precisa ter uma noite mais apimentada ali com a mulher dele e tal. Aí já esquece. Aí ele pegava e é, hoje vai ser só melzinho do amor. E ia apontando o bagulho pra cima, tá ligado? Mano, foi engraçado, foi engraçado. Aí eu fiquei até umas... Fechava 5 horas da manhã lá, fiquei até 5 horas da manhã. Aí tive que esperar a Luqueta, né, mano? Porque... Fala, eu sou parceiro, né, tropa? Eu sou parceiro, eu dou aquela moral, né, mano? Então, eu fui levar ele na casa dele de carro, lá na casa dela, na verdade. Ele, o pessoal, né, que ia ter um after, só que o after ia ser carioque, não sei o que. E aí eu moro um pouquinho longe, né, família? Eu moro mais ou menos uma hora de distância. Falei, mano, eu vou pra casa. Mas ele canta, ele canta essa... Ele tava cantando essa música aí mesmo, ô Cleitão. Ele é... Mano, é porque eu não sei a música, mas é aquela... Mas é aquela música, ela é rica, pai, OnlyFans. Essa música aí que fala do Melzinho, não é, Cleitão? Ele tava cantando essa música aí, mano. Mano, a festa inteira, filha, a festa inteira. Mano, a festa inteira, filha, 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 filha.